Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Coelho, sou professor de física aqui da plataforma do professor Ferreto e hoje quero conversar um pouquinho com vocês sobre a prova do Enem. O que que acontece? Olha só, é de todas as questões de física que são colocadas todo ano, lá por volta de 15, dentro da prova de ciências da natureza, tem um assunto que todo ano é o que mais aparece. Sabe que assunto é esse? A eletrodinâmica. E detalhe, dentro da eletrodinâmica ainda tem aquelas partes mais queridinhas de quem elabora a prova e eu quero conversar sobre isso com vocês nessa aula pra gente preparar juntos pra quê? Pra você chegar lá e conquistar o teu sonho, a tua aprovação. Então, gente, bora lá, vamos nessa! Bom, eu quero começar a aula falando com vocês sobre a primeira lei de Ohm. Eu tenho um resistor ali e, gente, resistor, ele é um dispositivozinho que vai aquecer. A função dele é aquecer. Então, por exemplo, é um ferro de passar roupa, um forno elétrico, um chuveiro elétrico, são todos resistores porque eles transformam eletricidade exclusivamente em quê? Em calor. Basicamente é isso que você tem que saber, tá? Agora, a ideia é a seguinte, olha só. Eu vou pegar com vocês aqui esse resistor, esse é o símbolo que a gente usa, e vou ligar nos extremos dele na eletricidade. Ou seja, eu vou fornecer energia pra ele, vou ligar ele numa fonte de tensão que a gente usa a letra U pra representar ou a letra V, tanto faz, tá? Então eu vou fornecer ali pro circuito essa energia elétrica. E ao ligar ele numa fonte de tensão, o que vai acontecer é que vai começar a passar corrente elétrica no meu circuito. A relação entre essas três grandezas, a gente encontra pela relação U, DDP, né? Igual a R vezes I. Às vezes ela aparece pra gente com R igual a U sobre I. O que que acontece? É, no vestibular a gente tem que saber, depende da prova que eu vou fazer, no Enem eu tenho que saber essa relação? Tenho que saber porque eles não dão pra gente, tá? Agora eu queria falar com vocês primeiro, antes da gente continuar, um pouquinho de unidade. Então assim, DDP no sistema internacional a gente usa volt, resistência elétrica ohms e corrente elétrica em amperes. Tudo bem? Bom, eu tenho essa relaçãozinha e só pra gente entender, eu gosto muito nas aulas de mostrar pros alunos o significado prático. Então assim, ó, vamos supor que a gente esteja falando de um resistor qualquer onde a resistência elétrica dele vale 5 ohms. O que que significa na prática dizer 5 ohms? Como resistência é DDP dividido por corrente, significa na prática o que, ó? É 5 volts dividido por 1 ampere, mas também é igual a 10 volts dividido por 2 amperes, que também significa que é igual a 15 volts dividido por 3 amperes e assim por diante. Em outras palavras, o que que eu tô te dizendo aqui, ó, gente? Eu tô te dizendo assim, que se eu disser que a resistência elétrica desse resistor é constante e igual a 5 ohms, eu tô dizendo o seguinte, que se eu ligar ele numa bateria de 5 volts, a corrente que vai passar nele é 1 ampere. Mas também, se eu ligar ele numa tensão de 10 volts, a corrente que vai passar nele vai ser de 2 amperes. Se eu ligar esse resistor numa fonte de tensão, numa bateria de 15 volts, a corrente que vai passar por ele é 3 amperes. Então, eu tô te dizendo o quê? Que num resistor de resistência elétrica constante, ó, se eu dobro a tensão, a corrente também dobra. Se eu triplico a tensão, a corrente também triplica. Ou seja, tensão e corrente são diretamente proporcionais. E é isso que fala pra gente a primeira lei de Ohm. Ela fala pra gente o quê? Que num resistor chamado de Ohmico, que é aquele resistor de resistência elétrica constante, tensão e corrente são diretamente proporcionais. Inclusive, deixa eu aproveitar e fazer uma anotaçãozinha pra vocês, ó. A prova pode falar pra você basicamente de dois tipos gerais de resistor, ó. O resistor chamado de resistor... Resistor... É... Ômico. E pode falar pra vocês sobre o resistor... Não... Ômico. O que é o resistor ômico? É o resistor que obedece a primeira lei de Ohm, ou seja, que essa relação aqui é constante. E o não ômico é o que não obedece a essa relação. Então, a gente vai anotar o seguinte, o resistor ômico é aquele que possui resistência elétrica constante. E o não ômico quer dizer que a resistência elétrica não é constante, ou seja, ela é variável. Tudo bem? Fechou? Então, essa é a característica que a gente tem que saber. Gente, gosto de falar com vocês da primeira lei de Ohm e já falar da segunda. Então, eu vou usar como exemplo ali um chuveiro elétrico. O que acontece, gente? O chuveiro elétrico, eu vou ligar ele lá, né, num ponto específico, na tomadinha que tem ali próximo ao chuveiro, e vou fornecer pra ele uma determinada tensão elétrica, uma DDP. Essa DDP vai fazer com que circule no nosso chuveiro corrente elétrica, tá? Eu tô colocando pra um lado e pro outro porque a corrente da nossa rede elétrica é chamada de corrente alternada, só por isso. E no nosso chuveiro tem essa pecinha aqui, ó, que parece uma molinha, que as pessoas falam que é a resistência do chuveiro, né? O termo correto é resistor, né? Resistência é a propriedade que ele tem. Deixa eu colocar aqui esse resistor do chuveiro dessa forma. E aí, gente, olha só, quando a gente usa um chuveiro elétrico do tradicional, tem um botãozinho que a gente mexe lá, que a gente muda pra verão ou inverno, né? O que a gente tá fazendo, na verdade, é usar esse resistor inteiro ou uma parte dele só. Porque pra passar a eletricidade, lembra ali, ó, no comecinho da aula que eu te mostrei, eu vou ligar aqui a minha fonte de tensão em dois pontos, certo? Então eu preciso conectar ali os dois pontos. Então eu posso fazer uma conexão elétrica, por exemplo, aqui nesse resistor, usando esses dois pontos, que tem uma setinha vermelha ali, ou essa setinha vermelha, ó, eu posso deslocar ela aqui pro lado. Aí eu tô usando esses outros dois pontos. O que que eu mudei numa situação ou na outra? O que eu mudei numa situação ou na outra foi simplesmente o quê? Foi o comprimento, o comprimento aqui do meu resistor ali do chuveiro que eu tô usando. Ah, mas ao alterar esse comprimento, o que que aconteceu? O que que mudou? Ah, mudou o quanto a água esquenta lá no meu banho? Mudou sim, mas eu tenho que conseguir reconhecer isso. Na prática, o que que eu tô fazendo quando eu mudo o comprimento? Eu tô alterando a resistência elétrica do meu chuveiro. E essa resistência elétrica é calculada por uma expressão, a expressão da segunda lei de Ohm, tudo bem? Que diz pra gente o seguinte, ó, é... Quanto maior o comprimento, maior a resistência... Deixa eu destacar isso aqui pra vocês, ó, gente. Quanto maior esse comprimento, maior a resistência elétrica daquele resistor do chuveiro, certo? Agora, tem alguns outros termos ali que interessam pra gente. A resistência é dada por, ó, é... Rho vezes L sobre A. Quem são... Deixa eu só destacar aqui que essa aqui é a formazinha que a gente tá procurando pra resistência elétrica do chuveiro, tá? Esse Rho aqui é a chamada resistividade... Elétrica. Gente, essa resistividade elétrica, ela tem a ver com o... Material. Material. É, então assim, ó, quando você muda lá no teu chuveiro pra verão ou pra inverno, o material que esse resistor é feito não muda. O material é o mesmo. Então a resistividade elétrica permanece constante. Esse A que tá aqui, gente, se a gente fosse lá e cortasse o resistor, eu ia conseguir enxergar essa areazinha aqui, ó. Essa área, na questão eles vão escrever pra você assim, ó. A área da seção transversal. Nada mais é do que eu pegar o fio aqui e cortar ele. Eu vou enxergar essa areazinha aqui, tá? Daí eu sei o que é que fios mais grossos, essa área é maior, a resistência vai ser menor e assim por diante. Mas nesse caso, quando a gente muda ali o ponteiro dessa posição pra essa outra, ou vice-versa, eu não tô mudando nem a área do fio e nem o material, nem a resistividade. Eu tô mexendo só o quê? No comprimento. E ao mexer no comprimento, eu mudo a resistência elétrica, certo? O que que eu posso falar pra vocês? Assim, ó, se eu chamar de ponto A, B e C, A ligação pode ser em A, B ou A, C, certo? Gente, se for em A, B, ó, o comprimento ele é menor. Então, se for em A e C a ligação, o comprimento total é maior. O que que eu tenho que saber agora? Gente, dá uma olhadinha aqui pra figura, ó. É meu marca-texto coloridinho. Pronto, que se eu mudar o comprimento, a resistência elétrica também muda. Eles são diretamente proporcionais. Então, o que que eu quero que você saiba por enquanto? Eu quero que você saiba, assim, ó, que se for a ligação A, B, o comprimento é menor. Quer dizer que a resistência elétrica é menor. E se o comprimento for, se a ligação elétrica for em A e C, o comprimento total é maior, então a resistência elétrica é maior, tá? Acolha, mas e aí a água aquece mais em qual caso? Eu tenho que explicar uma outra coisinha ainda pra gente entender isso. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos falar sobre potência elétrica? Potência é assim, ó, gente. Quanto maior a potência elétrica do equipamento, quer dizer que mais energia elétrica ele vai puxar da rede. Naturalmente, ele vai gastar, vai consumir mais energia elétrica. A potência elétrica ali do chuveiro pode ser calculada em função, em função da DDP, em função da corrente elétrica aí que tá passando ali, ou da resistência elétrica do chuveiro, tá? Eu posso usar várias equações ali pra calcular. Quais são elas? Tensão ao quadrado dividido pela resistência. Posso calcular a potência fazendo R vezes I ao quadrado. E posso calcular a potência fazendo V vezes I. V ou U, tanto faz como... Eu vou fazer o seguinte até. Como eu tava usando U ali na outra, deixa eu escrever U ali pra vocês, tá? Mas saibam que aparece com as duas letras. Qual delas é a ideal pra gente usar? A ideal pra gente usar aqui é aquela que a gente sabe as informações. Por exemplo, nosso chuveiro, ele é ligado ali na rede elétrica em 220 volts. Mesmo se você mora numa cidade onde a tensão é 110, tá? Então, o chuveiro, ele tá ligado em 220 volts. Então, a tensão a gente conhece. E a resistência é o que eu mexo ali no chuveiro. Então, nessa fórmula aqui, eu tenho informação das duas. Por isso que ela é a ideal pra gente analisar. Quer ver uma coisa? Deixa eu colocar o resistor ali e fazer as conexões, né? Que elas podem ser aqui, ó. Ou A e B, né? Ou a conexão pode ser... Deixa eu até mudar a cor aqui, ó. Pode ser aqui e aqui. E aqui seria o ponto C. Então, a conexão pode ser de que forma, gente? Ela pode ser em AB ou AC. Em AB, a gente acabou de anotar o quê, ó? Que AB, o comprimento total do resistor, ele é menor. Agora, se a ligação for em A e C, o comprimento total do resistor é maior. Conclusão que a gente tira aqui, ó. Que a gente tirou agora há pouco na outra tela. Como a resistência... Deixa eu voltar pra vocês aqui, ó. Como a resistência é diretamente proporcional ao comprimento, Comprimento menor, resistência menor. Comprimento maior, resistência maior. Vamos anotar aqui, ó. Se a conexão for AB, comprimento pequeno. Resistência pequena. É, se o comprimento for AC, AC, a ligação for em A e C, comprimento grande, resistência elétrica, grande. Vamos bater o martelo aqui. A equação que eu tô usando é essa aqui, ó. A tensão elétrica que tá na parede, os 220, não mudam. Quando você muda pra verão e inverno, a tensão na parede é a mesma. Porém, eu sei o quê? Eu sei que quanto maior for a resistência, menor vai dar a resposta da conta. Ou seja, quanto maior a resistência, menor a potência. Eu posso fazer essa análise porque a DDP, eu sei que permanece constante nesse caso. Tudo bem? Então vamos lá. Quanto maior a resistência, menor a potência. Eles são inversamente proporcionais. Mas conclusão, em AB, eu tenho resistência elétrica mínima. Se a resistência elétrica é mínima, a potência vai ser o quê? Máxima, porque a relação é inversa. Então a potência é máxima. E em A e C, a resistência elétrica é maior. Se a resistência é maior, a potência é menor. A potência é mínima. Conclusão, qual dos dois é a ligação inverno? No inverno, eu não quero que a água aqueça mais. Se a água vai aquecer mais, eu preciso de mais potência. Então a potência máxima é a posição inverno. Já a potência mínima do chuveiro é quando a água aquece menos, que é na posição verão. Tudo bem? Então é dessa forma que a gente analisa. Essa é uma análise fácil e óbvia? Não, ela não é fácil e óbvia, né? A gente precisa conhecer a matéria para fazer, mas por isso que eu quis te mostrar. Ah, e como é que isso aí pode aparecer para a gente? Olha essa questão, caiu no Enem PPL, é uma questão muito boa, muito interessante. Ela fala o seguinte, ó. Nos chuveiros elétricos, a água entra em contato com uma resistência aquecida por efeito joule. Efeito joule é o nome desse aquecimento, né? Que transforma a energia elétrica em calor. A potência dissipada pelo aparelho varia em função da tensão a qual ele está ligado e do valor da resistência elétrica escolhida com a chave seletora. No quadro estão indicados valores de tensão e as possíveis resistências para cinco modelos de chuveiro. Nesse quadro, o valor das resistências é medido a partir da extremidade esquerda. Qual chuveiro apresenta a maior potência elétrica, que é o que a gente acabou de falar. Ó, ele deu para a gente aqui cinco modelos de chuveiro. Deu tensões de rede, 127 volts e 220 volts, certo? O ideal é que a ligação seja sempre 220. Mas como ele deu a opção 127, 220, vamos tocar análise normal, tá? E ele deu a posição elétrica ali da resistência, onde são as conexões. Voltando, ele quer que a gente ache a maior potência elétrica. Ô, gente, vamos fazer análise. Como eu tenho tensão e tenho resistência, de novo aqui, o ideal é a gente usar que forma é P é igual a U ao quadrado sobre R. E voltando, gente, ele quer maior potência. Então, se ele quer da gente uma potência alta, eu tenho que usar uma resistência o quê? Baixa, isso é fato. Detalhe, ele deu tensões diferentes aqui. Então, eu vou ser obrigado a fazer uma análise para 127 volts e outra análise para 220 volts. Mas uma coisa é certa, tá? Como a gente já concluiu, já concluiu que para a potência máxima, para a potência máxima, que é o que ele quer, a resistência tem que ser mínima, eu vou ver com vocês assim, ó, dos 127 volts, dos dois chuveiros, qual é a menor resistência que eu tenho? Eu tenho aqui 5 ohms, aqui eu tenho ou 3,2 ou 6,2, então a resistência mínima que eu tenho é essa. Então, dos dois chuveiros, do A e do B, a menor resistência está aqui, ó, está no chuveiro B. Então, o A já está descartado? De cara, eu já descarto o A. Viu como é legal a gente saber essa análise? Olha como a gente vai diminuir as possibilidades. Ó, dentro do 220 volts, eu quero o quê? Para a potência ser máxima, a resistência é mínima. Então, comparando o C, o D e o E, de cara, ó, 10,5, 24,2, 10, 12,1, 23, 8 e 17,3. A menor resistência de todas é 8. Então, para a potência ser máxima, tem que ser essa resistência aqui, então o chuveiro que me interessa é o C. Gente, olha que interessante a gente ter feito essa análise e aí é uma coisa que a gente vai pegando aula após aula. Por isso é importante você ir estudando o conteúdo, seguindo o conteúdo, pegando essas dicas que a gente te dá. Que é o seguinte, ó, eu de cara já eliminei o chuveiro A, o chuveiro D e o chuveiro E. Então, assim, ó, você tinha cinco possibilidades. Agora só tem duas. Diminuiu demais, demais. Agora, como que eu faço? Não é só eu pegar e analisar assim, ah, beleza, desses dois, então essa resistência aqui, 3,2, é menor, a potência é máxima. Sabe por que eu não posso fazer essa análise subjetiva agora? Porque nesse exemplo que ele deu, nessa questão que ele deu, ele deu DDPs o quê? Diferentes. Então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer essa conta para o chuveiro B e vou ter que fazer essa conta para o chuveiro C. Mas de cara, ó, a vantagem, além de você reduzir as possibilidades, você não tem que fazer a conta para todos os chuveiros. Você tem que fazer só para esses dois. Vamos fazer o seguinte? Eu vou deixar, então, isso mais resumido na tela. Deixar só o B e o C, tá? Que são, ó, voltando aqui, ó, o B e o C, que foram os que a gente concluiu, né? O B é dentro dessa tensão de 127 volts e o C é da tensão de 220 volts. E aí a gente vai calcular. Bom, eu vou anotar com vocês de novo, então, a forma potência é igual a tensão ao quadrado sobre resistência. E vou usar, então, assim, ó, primeiro, potência do chuveiro B. Vai ser a tensão do B ao quadrado, então, é 127 ao quadrado, dividido pela resistência R. Agora, cuida, né? De novo. Como me interessa a potência máxima do chuveiro, eu tenho que usar a resistência menor. Então, a que eu vou usar é a 3,2, tá? Deixa eu colocar com vocês aqui, então. 3,2. Detalhe, essa tensão é ao quadrado, então, o 127 é ao quadrado. Tudo bem, gente? Bom, se eu fizer essas contas, 127 ao quadrado dividido por 3,2, eu vou encontrar pra vocês aqui 5.040 watts. Fechou? Agora, a potência C. Gente, a potência C é o C, a tensão mudou, gente, a tensão é 220 volts. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer 220, não posso esquecer que é ao quadrado, dividido por R. Mais uma vez, como eu quero a potência máxima, eu vou usar a resistência mínima. Então, dessas duas resistências, o que interessa pra gente é 8 ohms. Gente, vou colocar pra vocês aqui, então, é 8 ohms. E aí, eu chego que a potência C vai ser 220 ao quadrado dividido por 8 dá 6.050 watts. A questão pediu pra gente o quê? A potência. Ó, vamos voltar no enunciado? Se pintar qualquer dúvida, volta no enunciado. Ele quer o quê? A maior potência, então, dos dois cálculos que a gente fez, a maior potência tá aqui, ó. 6.050 watts, por isso que a opção correta é a letra C, gabarito dessa questão na prova do Enem, letra C. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, é dessa forma que a gente faz essa análise. Então, a gente, ao longo das aulas, estuda, né, estuda as leis de Ohm, depois estuda a potência elétrica certinho cada uma das equações e usa todo esse conhecimento que a gente tem pra ir lá e matar essa questão, tá? E pra gente fechar, pra eu poder dar tchau pra vocês, deixa eu só dar uma recapitulada em dois pontos fundamentais, que são resistores ligados uns aos outros em série ou em paralelo, são os dois tipos de associação que existem. Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho, primeiro, da associação em série, tá? Eu tenho três resistores ali associados em série, gente, e se por acaso eles estivessem ligados, por exemplo, desse jeito aqui, ó, R1, R2 e R3, eles também estariam associados em série. Por quê? Como que eu reconheço uma associação em série? Eu não vou desenhar pra não deixar a figura carregada, mas isso aqui tá ligado a um circuito elétrico. E aí, eu tenho uma corrente elétrica aí, aqui, vindo, e eu vou entender esses resistores como sendo um monte de cano ligado um ao outro, e a corrente é como se fosse a água passando por dentro desses canos, tá? Aí, o que que acontece? Essa corrente vem e ela vai passar aqui pelo primeiro resistor, a gente costuma chamar de I1, aqui I2 e aqui I3. Pensa o seguinte, gente, tem uma água vindo pelo cano principal, ela passa pelo primeiro, esse primeiro tá ligado no segundo, a mesma corrente, a mesma água seria obrigada a passar pelo segundo cano, aqui a mesma corrente é obrigada a passar pelo segundo resistor, e aqui a mesma obrigada a passar pelo terceiro, certo? Então, o que que acontece? Numa associação em série, todos eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. É assim que eu reconheço uma associação em série, tá? Eu não tenho separação do circuito, tá? Então, eu não vou ter a divisão dessa corrente. Então, aqui, ó, a corrente I1, I2, I3. Eu reconheço isso, é uma propriedade, inclusive, da associação em série, quando a corrente total é igual à corrente do primeiro, que é igual à do segundo, que é igual à do terceiro, e se tiverem outros resistores ali, a corrente obrigatoriamente vai ser igual, tá? Outra coisa, é, se a gente usasse aquela expressão U igual a R vezes I, se eu sei a resistência à corrente, eu consigo calcular a DDP nesse primeiro, consigo calcular a DDP nesse segundo, a DDP nesse terceiro. Ó, numa associação em série, essa propriedade, a DDP, ela é dada pela soma, tá? Das DDPs. E assim, aqui o maisinho e quantos estiverem ali. Então, numa associação em série, eu tenho essas propriedades aqui, que a gente precisa saber? Precisa sim. Numa associação em série, a corrente é a mesma pra todo mundo, e a tensão é a soma das tensões. Quer ver um exemplozinho? Olha só. Deixa eu desenhar pra vocês aqui. Por exemplo, três resistores, tá? Vamos supor que a resistência elétrica desse aqui seja 2 ohms, esse aqui seja de 5 ohms, e esse aqui é de 3 ohms, tá? Aí, eu tenho uma corrente elétrica I igual a 10 amperes passando por ali. Gente, eu queria calcular em cada resistor quanto vale a DDP. Vou fazer a conta de cabeça com vocês, usando essa relação que a DDP U é igual a R vezes I, tá? Então, no primeiro resistor, se eu fizer R vezes I, vou fazer 2 vezes 10, eu vou achar que eu tenho aqui 20 volts. Nesse próximo resistor, eu vou fazer o quê? R vezes I, de novo. O R, a resistência é 5 ohms. Como é uma associação em série, a corrente é a mesma. Se a corrente é a mesma, se a corrente é a mesma, vai ser 10 vezes 5, vai ser 50 volts. E nesse próximo aqui, nesse próximo, vai ser R vezes I, vai ser 3, que é a resistência, vezes a corrente, que é 10, vai dar 30 volts. Então, nessa associação em série, eu tenho o quê? Uma tensão total, total, se eu fosse determinar a tensão total aqui, seria 20 mais 50 mais 30, porque é uma propriedade de uma associação em série, daria para a gente aqui 100 volts. E esses 100 volts, 100 volts, ficam 20 volts para o primeiro, 50 para o segundo, 30 para o terceiro. Tá certo? Gente, você percebeu que o total de 100 volts ficou dividido? Essa divisão não foi igual. E por que não foi igual? Porque os resistores não são iguais. Se fossem resistores iguais, a divisão ia ser igualzinha. Detalhe, essa associação em série, às vezes, é chamada de um nomezinho característico. A tensão não ficou dividida? Então, uma associação em série é um divisor de tensão. Tudo bem? É um divisor de tensão. Agora, vamos conversar sobre a associação de resistores em paralelo, tá? A ideia é muito próxima, só que mudam as propriedades, porque é outra forma de associar os resistores. Primeiro, eu queria ver com vocês a questão é visualmente, né? Como é que eu vou perceber? Por exemplo, eu tenho aqui uma associação em paralelo de resistores, mas é porque eles estão desenhados paralelamente? Na verdade, gente, não, tá? Tem uma forma visual da gente reconhecer isso bem interessante, que é o seguinte, ó. Eu tenho um resistor, por exemplo, aqui, R1. E vou colocar um outro resistor aqui, que eu vou chamar de R2. Ó, esses dois resistores, R1 e R2, eles estão ligados em paralelo. Como que eu vou reconhecer isso? Vou te dar uma dica, que você nunca vai errar uma questão sobre isso, tá? Que é o seguinte, percebe que R1 e R2, eles estão conectados desse lado? E R1 e R2 também estão conectados pelo outro lado? Então, sempre que dois ou mais resistores estiverem conectados, só que a gente, assim, ó, presta atenção, eles têm que estar conectados pelos dois lados, pelos dois. Eles estão associados em paralelo. Quer ver, ó, nessa figura que eu coloquei ali, eu tenho três resistores, R1, R2 e R3. Eles não estão conectados por aqui? Estão, né? É, e também, os três também estão conectados desse lado. Então, gente, como eles estão conectados nessa extremidade e nessa, ao mesmo tempo, significa o quê? Que eles têm seu funcionamento independente, significa que eles estão associados em paralelo, tá? Então, assim, propriedades. Imagina comigo o seguinte, isso aqui está ligado à rede elétrica, eu tenho uma corrente elétrica vindo aqui, e quando ela chega nesse primeiro nozinho vermelho que eu desenhei aqui, ela vai encontrar três caminhos para seguir. É como se fosse a água passando num cano que encontra três canos. Quando ela faz isso, o que vai acontecer é que a corrente chega ali e se divide, a água também, né? Se a água está vindo por um cano e encontra três canos, vai passar um pouquinho de água em cada um. Ó, gente, essa corrente vai vir aqui, ó, aqui vai passar uma corrente I1, eu chamei de I1 porque o resto é R1, tá? Aqui vai passar um pouquinho de corrente, que eu vou chamar de I2, e aqui vai passar um pouquinho de corrente, que eu vou chamar de I3. Então, assim, primeira propriedade que a gente tem que saber, e a gente usa em prova sempre, é o quê? Que a corrente total é igual à soma das correntes. Lembra que agora há pouco eu falei para você anotar que uma associação em série é um divisor de tensão, porque a tensão ficou dividida nos resistores? Aqui não, aqui quem se divide é a corrente, então é um divisor de corrente, tá bom? Agora, como é que fica a DDP, a tensão elétrica? Em paralelo, ó, de novo, eu falei para vocês que eles estão conectados aos mesmos pontos. Gente, se eles estão conectados aos mesmos pontos, quer dizer que eles estão conectados à mesma bateria, por exemplo. E aí, a tensão a DDP é a mesma. Dois, três e quatro... Opa, deixa eu só corrigir uma coisinha aqui. E quantos mais tiverem ali, tá? Então, essas propriedades a gente tem que saber que se você voltar ali na tela anterior, ó, série, a corrente era igual e a tensão era soma. Agora, paralelo é o contrário. A corrente aqui é a soma das correntes, por isso que aqui é um divisor de corrente, a corrente se divide e a tensão é igual para todo mundo. Então, gente, tem que saber isso? Tem que saber isso, é importante demais para a gente, tá bom? Agora, para a gente fechar legal aqui, até coloque um asterisco nessa anotação que a gente vai fazer. É em casa. A gente tem tomadas. A gente tem... Lâmpadas. Enfim, a gente tem outros pontos de ligação elétrica. Agora, imagina o seguinte, se você mora num lugar onde a tensão é 220, tá? E a gente está considerando as tomadas tradicionais. O que são as tomadas tradicionais? As tomadas tradicionais, a gente tem esse pontinho aqui no meio, que é o aterramento. Tá? Que é o que protege a gente de tomar choque, por exemplo. Que é o que protege... Choque no aparelho, né? Quando a gente encosta. Que é o que protege o próprio aparelho. E aí eu tenho mais dois pontos aqui, tá? Um deles é o fase, que é onde tem energia elétrica. Outro é o neutro. Outro, se a gente tocar, não dá nada. Enfim. Nesses dois, se eu tiver a ligação fase e neutro, considerando essa ligação fase e neutro, você vai ter o quê? Todas as tomadas, por exemplo, com a mesma tensão elétrica em casa. Tem mais uma coisa. Se você vai lá e desliga a TV, não apaga uma lâmpada. Se você vai lá e apaga uma lâmpada, a TV não desliga. Certo? Então, você sabe o que? Que os funcionamentos são independentes e todos eles suportam a mesma tensão elétrica. Significa o quê? Significa que em casa os aparelhos estão todos ligados, as tomadas estão todas ligadas em... Paralelo. Gente, essa pergunta aqui, ela é feita o tempo todo pra gente. Então, precisa saber? Precisa saber, tá? Que a ligação elétrica que a gente tem nos equipamentos é em paralelo. Então, você muda o funcionamento de um, né? Você vai lá e desliga a TV ou liga a TV, não faz a lâmpada brilhar mais forte ou mais fraca. Aí, de repente, pintou um negócio na tua cabeça, né? Ah, por que que, por exemplo, quando eu vou lá e ligo o chuveiro, às vezes a luz da sala fica mais fraca? Né? Gente, aí é outra história que não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Aí é rede elétrica mal dimensionada, tá? Isso aí fica um papo por um outro momento, que é um papo longo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí. Deixem perguntas. Na medida do possível, a gente coloca umas respostas ali pra vocês. Mas o importante é que você deixe ali, então, a tua anotação. O que que você mais gostou? O que mais você quer ver, de repente, em próximas aulas aí? Então, conta ali. Curte o vídeo. Compartilha. Conta pros teus amigos. E vamos que vamos. Juntos nessa batalha, nessa briga. Pra realizar o grande sonho, que é a tua aprovação. Tá bom? Tchau. Valeu. Tchau.